Vai amiga, vai! Anda pra frente! Tem um bebezinho inocente ali na frente! A gente vai ter que cuidar dela! Ela tá chorando, ela tá chorando! Ai gente, pula a peninha de uma criança dessas! Meu papai, a minha mamãe, ele abandonou! Ela tá abandonada, amiga! Vai amiga! Deixa o ladinho de vídeo, porque senão eu vou ficar muito mais triste! Deixa o like aí no vídeo, gente! Deixa o like aí embaixo! Quer saber? Eu acho que eu vou pular! Eu vou pular! Não, não, pula! Pelo amor de Deus, fala onde eu quero fazer! Ai meu Deus, pega! Pega! Ai amiga! Ai amiga, minha sapinha foi pro ralo! O que é bebê Gwen? É você no Batman! É você no Batman! Cadê o seu pai, Spider? Ele me abandonou! E vocês me empurraram! Vocês são do mal! Vocês são de rosa! Não me empurrou não! Empurrou sim! Eu achei que esse Hulk ia salvar minha vida, porque ela é uma heroína! Mas que ela é amiga da Letina! Eu vou te empurrar! 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 Onde eu vim parar gente? Olha a criança ali! Olha a criança! Olha a criança! Volta aqui bebê! Olha! Agora eu vou te empurrar minha filha! Agora é um dia de diva! Você vai passar um dia de diva com as suas primas! Vai ser um dia de escadrão da moda com as suas primas! Como é isso? Ah é isso! Para você aumentar sua autoestima! E você vai criar autoestima linda! Autoestima é aquilo que você não tem! Nunca nem uma mulher tem! E como que elas aumentam amiga? Conta para ela no Instagram! Postando foto! Ai! Quando mamãe é minha mamãe? Antes de eu me abandonar, eu disse que não pode ter redes sociais, que isso é perigoso Não, tem redes sociais abaixo de 18 anos, é proibido Sim Olha só, criança, você vai ter uma fuga da polícia Não, mas eu não sou positiva, eu tô tudo bem Menina, a gente tá aqui pra cuidar de você e pra te adotar Porque o seu pai, a mãe e a aranha, foi comprar cigarro que nenhum homem presta Já bota isso na sua cabeça, primeiro passo Nenhum homem nunca presta, homem é tudo lixo Sabe o meu papai, sabe o que o meu papai foi fazer? O que? Não, só na cidade, que gente do mal, não fala mal do meu papai Não, só na cidade que ele foi só o pai Você tá vendo, Julinho? Você tá vendo, Julinho? Vai eu fazer com a sua foto, me enxerga Só uma manchinha Isso, tá desde pequena Tá presa Tá presa Tá presa, e vai andar de moto Vita, você pegou ela, amiga Vamos fazer de manobra de moto Olha só, ela decidiu que eu quero ser a menininha de vocês Ai Peguei a moto Tchau, seus trouxas Agora a sua mão tá minha Tchau Ai meu Deus, ela surtou a criança Olha só, titia Eu não gostei, eu não gostei muito da sua vida A Chihou que é meio soltada Vocês pegaram a moto? Ela tá aqui, a gente vai ter que recuperar a moto dessa louca Eu tô do Rio de Janeiro Ai meu Deus, ela não pode me pegar Ai meu Deus, não pode, hein? Ai, ai não Ai meu Deus, eu não gostei Ai meu Deus, eu não gostei Vamos, machistas, machistas Pronto Tá bom, menina Olha só Ai, gente, ele me mexe Levanta meu rio Eu tô do Rio de Janeiro Eu tô do Rio de Janeiro Eu tô do Rio de Janeiro Sabe da moto Yeah Tchau Agora tem que brincar, né? Cadê o controle? Cadê? Ah não Já se perdeu Já se perdeu Vamos trocar ela O que é? Não tá, vocês parem com isso Eu não tô gostando Ah não Ah Ai meu Deus, eu tô do Rio Eu tô do Rio Mas antes eu gostar Era pra você ficar com o rabo de minha amiga Ah, é? Não Agora a gente não tem que ir Uma garota que erraia Olha só Vamos parar porque não é Que só a gente somos mulheres A gente tem que ser assim Ah, essas são as mulheres Vamos para a praia É, a gente podia fazer alguma Sei lá, revolucionária A gente devia salvar Alguma vítima de algum vilão O que vocês acham? Vamos salvar um homem E ficar se vangloriando Que uma mulher Verde Salvou um homem Ah, vamos, vamos Pra isso Eu preciso de uma vitória Não, pra isso A gente vai precisar Fazer com que algum homem Esteja em perigo Não, mas tem que ser Naturalmente Vamos salvar Bombeiros 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 Eu vou salvar Isso com a minha arminha de choque Aqui ó Vamos É, salvamos Agora nós vamos Vamos salvar alguém Que esteja no alto de um prédio Pra essa caída Verdade Vamos, criança Vamos Olha o carro aí na frente Meu Deus Meu Deus Amiga Olha Chegamos aqui no top do prédio E o Duende Verde está ameaçando o Homem-Aranha Vamos ver o que ele está falando Vamos ver o que ele está falando O que ele está falando? O que ele está falando? O meu papai Não está falando nada Ele não está falando nada Ele só está apontando Quem pede pra falar O que ele está falando é Olha só Tem que ter calma Porque a fita do seu papai Vai sair em jogo Então, meninas Tem que ser Provavelmente Ele vai sair agora O Heide Verde vai acabar com você, Aranha Porque você não tem namorada Ai, amiga Ai, amiga Não acredita Peraí Deixa a bebezinha fazer isso Ele é namorado alfábico Ele quer descrever todo mundo Que não tem namorada Ele quer descrever todo mundo Encontra o suqueiro Eu já sei Eu já sei Alguém que você esquecer É a namorada do meu papai Ah, eu, eu, eu Deixa eu fazer uma coisa Você quer brigar, garota? Você não vai querer pegar o meu top, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui Me dá licença O que você vai fazer? Eu que não vou atorar um macho desse Ai, que droga O que você vai fazer? Ai, amiga É a namorada do meu papai Se não, doente mesmo Vai virar uma garrafa Não, vai virar uma garrafa Não Não Dá uma garrafa Você tem Jazm Dir Não, o Thatil you almost Não Não, não Ele vai virar uma garrafa Vi resta Virar uma garrafa Gente, eu te amava! Você era verde igual a mim e roxo também! Não, roxo e roxo! Ela era um vilão! Olha pra ela, bebê! Mas eu gosto de um bandido, amiga! Eu não posso fazer nada! Chelecina! 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 Você tem que dar aquela vacina! É verdade! Chelecina! 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 Chelecina, vai aqui! Homem! 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 Toma! Toma! Eu tô sentada! Toma! Chelecina! 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 Ai, meu Deus! Vai ouvir alguém! Não! O que é isso? Eu não ouvi não! E aí, galera! Beleza? Eu sou o Homem-Aranha! Chelecina! Não! Não! Essa vacina tá ferrada! Chelecina! Eu sou toqueira! É melhor a gente correr, garotinha! Chelecina!